Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A nossa aula de hoje, né? A sexta aula, nós vamos falar hoje sobre diferenças entre espiritismo, umbanda e religiões afro-indígenas. A título de esclarecimento, né? Nós utilizamos bastante o livro Entendendo o Espiritismo pra termos base pra essas aulas, mas hoje nós acrescentamos muitas outras pesquisas a mais, pesquisas essas encontradas dentro da própria codificação espírita, das obras auxiliares e também das dos documentos escritos aí pelas outras religiões, é claro. Agora, pra iniciar a nossa aula de hoje, nós já vamos falando que temos que lembrar que o espiritismo, ele surgiu em meados do século XIX, como todo mundo sabe, na França, e isso foi o marco inicial pra codificação, começando com o livro dos espíritos, lançado em 1857, né? E é importante a gente dizer agora, já pra começar, que os termos espírita e espiritismo, eles foram criados por Allan Kardec, né? Pra dar nome a tudo aquilo que tava surgindo naquele momento. Então, espírita e espiritismo surgiu em 1857, esse nome. Não existiam esses nomes antes, né? Na literatura. Então, pra complementar os ensinamentos da doutrina espírita, Allan Kardec lançou mais quatro livros, que foi o livro dos médiuns, lançado no ano de mil oitocentos e sessenta e um, depois o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado no ano de mil oitocentos e sessenta e quatro, depois o Céu e o Inferno, lançado em mil oitocentos e sessenta e cinco, e concluindo o Pentateuco com a Gênese no ano de mil oitocentos e sessenta e oito. Portanto, são esses cinco livros que compõem a doutrina espírita. É muito bom que a gente frise o nome doutrina espírita, né? E são, por quê? Porque eles são a base para que uma instituição seja considerada espírita, seja pertencente à doutrina espírita, certo? Então, baseado nessa informação, nós entendemos que as religiões ocultos que não seguem a codificação, não podem ser consideradas espíritas, mesmo que haja nelas a prática mediúnica, a crença na reencarnação, né? Por esse motivo, nós devemos descartar, sim, certos termos que nós ouvimos por aí como sendo variantes do espiritismo, né? Entre eles, a gente pode citar até espiritismo de mesa branca, baixo e alto espiritismo, isso não existe. Espiritismo é só quem segue a codificação espírita codificada por Allan Kardec com esses cinco livros que nós citamos. Esses, sim, são da doutrina espírita. Agora, dentro do nosso, da nossa base de estudo aí, que é o livro Entendendo Espiritismo, nós, ali dentro, nós encontramos que segundo Edgar Armand, que ele coloca no seu livro também, na semeadura um, ele diz que quase todas as seitas ou religiões, por mais inteiriças que elas sejam, com o tempo, elas sofrem umas espécies de cismas, ou então, é, aparece movimentos paralelos dentro delas. E no espiritismo, diz ele, o movimento paralelo de maior vulto é a Umbanda, mesmo sabendo que a Umbanda não vem do espiritismo e também não se desgarrou do espiritismo, né? A Umbanda tornou-se um movimento paralelo por haver entre as duas, né? As duas práticas, algumas coisas similares, principalmente, quando a gente fala de mediunidade. Segundo ele, ainda também, a Umbanda, ela oferece ao espiritismo uma indireta cooperação, porque se situa como uma espécie de ponte, que pode levar aquelas pessoas que praticam a Umbanda ao espiritismo no futuro. Aqui a gente abre até um parênteses para falar, que pelas nossas andanças aí, nós sabemos que também existe o contrário. Conhecemos muitos adeptos da Umbanda que foram, que eram praticantes do espiritismo antes, né? Então, não é só a ponte de lá para cá, daqui para lá também, para a gente ser bem claro e objetivo quanto a esse assunto. E ele diz também ainda que essa possibilidade poderia ser enobrecida se fosse, no caso desse movimento da Umbanda, né? Se fosse eliminados deles certos ritos e certos elementos de culto exterior que não se compatibilizam com a finalidade principal da doutrina espírita. Sabemos que na Umbanda tem muitos cultos exteriores e na doutrina espírita não tem culto exterior. Então, ele pensa que seria bem melhor se eles não tivessem, né? Mas, na realidade, cada um tem os seus cultos, cada um tem as suas práticas. E se a Umbanda não tivesse essas práticas, ela deixaria de ser Umbanda, correto? Continuando aqui com as nossas informações, também nós encontramos no livro Caminhos da Libertação, de Valentino Linsetti, que também está no livro Entendendo o Espiritismo, que ele pede para todos se a cautelar a respeito de uma tendência que se nota nos meios simpatizantes do espiritismo, que tem procurado discriminar a doutrina espírita, assim, classificando ela em duas, o kardecismo e a outra linha, né? É aquilo que a gente tinha falado lá no começo, né? Lembrando que não existe kardecismo como religião. Allan Kardec é o pseudônimo do sábio francês, o professor Rivaio, né? Que codificou e ele deixa claro, bem transparente, que a obra não é dele, que é dos espíritos superiores. Portanto, não existe kardecismo, né? Então, tentar classificar o espiritismo em subdivisões demonstra certa acomodação, ou melhor, aquele jeitinho brasileiro, sabe? Querer dar um jeitinho para uma coisa ser igual a outra, para dizer, ó, essa daqui também é a mesma coisa. Porque muita gente fala, sou espírita, mas sigo outra linha. Então, o que a gente vê é que não é espírita, porque às vezes a pessoa está preocupada só com os fenômenos e não com a sua própria reforma moral e com a vivência evangélica que a doutrina espírita propõe para cada um de nós. Lembrando que o principal objetivo do espiritismo, da doutrina espírita, é a transformação moral do ser humano. Fenômeno é outra coisa, né? Fenômeno são outras prioridades e não a primeira prioridade, que é a transformação moral do ser humano. Alguns podem até alegar, sim, também, mas no kardecismo não admitem pretos velhos, não admitem índios. Eu recebo um preto velho e recebo também vários índios, por isso eu preciso frequentar outros centros de outra linha. Isso também é algo que não é verdade, né? O espiritismo, ele tem um lema, fora da caridade não há salvação. Então, o que que a gente imagina? O que que a gente deduz e tem certeza dessa dedução também? Com essas duas linhas, fora da caridade não há salvação, pensando nisso, a gente pensa da seguinte maneira, sendo índio ou preto velho, não tem problema nenhum, porque se o preto velho ou índio ou caboclo se manifestam para ajudar o próximo, não somente para quebrar o galho de alguma coisa, sem maiores preocupações morais, eles estão trabalhando dentro dos preceitos evangélicos e, portanto, dos preceitos espíritas também. Então, não importa a simplicidade da linguagem utilizada, né? O que interessa é a essência do trabalho, por isso que nós vemos dentro de centros espíritas, muitos espíritos de preto velho, de caboclos de índios, virem trabalhar. Agora, se também não são, ainda são espíritos ignorantes, espíritos ainda voltados para o mal, também são bem recebidos nos centros espíritas, para receberem esclarecimento, vibrações de amor, pois são espíritos que necessitam e dignos de caridade como qualquer outro, independente de cor, independente de raça, independente de qualquer coisa que seja, né? Não tem discriminação. Qualquer espírito ignorante que chegar também, ele é atendido para ser trabalhado, ter conhecimento, aprender ali a evoluir também. Então, o espírito de preto velho ou de índio, que realmente ele queira ajudar, ele vai encontrar no espiritismo condições de exercer a caridade, sem dúvida nenhuma. E mais ainda, vai conseguir aprimorar seus métodos de trabalho a favor do próximo. Então, dentro da doutrina espírita, não tem-se nada contra preto velho, contra índio ou contra caboclo. Se tiver alguma coisa desse tipo, aí está sendo a discriminação, preconceito, né? Continuando falando aqui ainda também das informações que nós encontramos no Entendendo o Espiritismo, tem um livro também do Deolinda Amorim, o livro não, no caso é um artigo do Deolinda Amorim, o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Ele fala que, afirma que, como forma religiosa, a Umbanda não tem correspondência com o Espiritismo. A Umbanda como Espiritismo tem seus aspectos particulares, os seus comportamentos específicos e as suas características próprias. E ele faz, para demonstrar as posições paralelas entre o Espiritismo e a Umbanda, ele nos apresenta um seguinte quadro, que às vezes até a gente confunde um pouco se é Umbanda mesmo ou se é Candomblé, mas vamos apresentar esse quadro que ele coloca para a gente aqui. Ele diz assim, o Espiritismo não tem culto material. Claramente, não tem. A Umbanda tem culto material, tem sim. O Espiritismo não tem ritual, a Umbanda tem ritual. O Espiritismo não prescreve qualquer forma de paramento, nem formalismo, nem funções sacerdotais. Claro, no Espiritismo não tem isso. A Umbanda tem sim. Tem pais de terreiro, com vestimentas e prerrogativas equivalentes ao exercício das funções sacerdotais daquela entidade ali. O Espiritismo não admite o uso de imagens, de santos, seja de qualquer divindades e não também não permite o emprego de qualquer sacrifício em razão de crença. A Umbanda tem imagens, tem altares, como ainda usa sacrifício de animais nos casos que suas crenças permitam tal prática. Sinceramente, eu acho que isso existiu bastante, mas nos centros de Umbanda, principalmente, que nós conhecemos, a gente já viu que o sacrifício de animais já foi abolido há muito tempo e, pelo contrário, eles são pessoas que gostam muito dos animais, preservam muito os animais e a natureza. O Espiritismo não tem sinais cabalísticos e nem simbólicos, nem símbolos. A Umbanda tem sinais, tem pontos riscados, tem essas coisas. O Espiritismo tem sua nomenclatura segundo sua codificação e no vocabulário espírita não existem as designações do culto, por exemplo, que tem na Umbanda, seja em relação aos médios ou seja em relação também aos Espíritos, porque na Umbanda tem uma nomenclatura muito diferente, assim, porque chamamos médios de cavalos, emprega termos de procedências várias, assim como mironga, marafo, algum. Lembrando também que esses são termos que são usados em alguns locais, em muitos locais não. Tem uma cultura muito mais elevada em relação a isso. O Espiritismo, ele se rege por um corpo de doutrina homogênea codificada por Allan Kardec e a Umbanda não se rege pela doutrina qualificada por Allan Kardec. Vejam bem, nós falamos lá no começo, para ser considerado uma instituição espírita, ela tem que admitir, sim, essa doutrina homogênea que é codificada por Allan Kardec representada pelos cinco livros. Não, a Umbanda não tem isso, eles não seguem isso. Por isso que nós não consideramos doutrina espírita. Então, a distinção entre a Umbanda e o Espiritismo, a gente sabe que existe, mas também não impede que haja respeito mútuo, espírito de compreensão e de tolerância, sem ser necessário também a chegar ao extremo de forçar a fusão das crenças e práticas divergentes. Não. A Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, sem problema nenhum. Temos que respeitar como nós respeitamos qualquer outra religião. Candomblé, temos que respeitar como respeitamos qualquer outra religião, lembrando que Candomblé é uma religião afro. Portanto, a Umbanda não constitui uma variante de modalidade do Espiritismo, não é. Da mesma forma que a mediunidade está presente no Espiritismo, o mediunismo também desempenha seu papel na Umbanda e em religiões afro-indígenas, um papel apropriado ao momento e as necessidades de cada um. Isso a gente não pode julgar. A pessoa se sente bem na Umbanda, se sente bem no Candomblé, se sente bem em outra religião afro-indígena, muito bacana, não tem problema nenhum. Se sente bem no Espiritismo, vamos para o Espiritismo. Então, sem querer julgar, depende na necessidade de cada um. Onde ela se sentir bem é onde ela deve estar sem discriminar o outro. Então, agora, saindo um pouco do livro Entendendo o Espiritismo, vamos falar um pouquinho de Candomblé. Um pouquinho que nós estudamos para passar para vocês, né? O que que é o Candomblé? O Candomblé, ao desembarcar no Brasil com os escravos, encontrou aqui outro culto de natureza mediúnica, chamado de Pajelança, que era praticado pelos índios nativos, em variadas formas. Em ambos cultos havia a comunicação de Espíritos, tanto no que eles trouxeram, como os que eles encontraram aqui. Agora, lembra que naquela época era a época dos jesuítas, da companhia de Jesus, né? Os jesuítas que eram incumbidos de doutrinar os índios e depois o negro. Eles proibiam que os negros cultuassem seus deuses pátrios. Era proibido, só podia cultuar a igreja católica. Olha bem, obrigar aos outros a acreditar naquilo que você quer e não dá liberdade pra ninguém. Isso é tolir o livre-arbítrio de todas as pessoas. E essas divindades, elas seriam, que eles cultuavam, seriam por um lado ligadas à natureza e por outro lado ligadas aos homens. E eles eram praticantes seculares do medianismo, muito antes de espiritismo aparecer ou de qualquer outra religião. E os negros que eram adeptos do Candomblé, eles não aceitavam e não aceitam até hoje, por exemplo, a incorporação em seus médios de espíritos de mortos. Ih, parece uma novidade isso aí, né? Verdade, olha, no Candomblé, espírito de morto não fala. Então, um espírito igual nós, passou para o plano espiritual, não consegue dar uma mensagem no Candomblé. Muita gente pensa que lá tem comunicação espiritual, como aqui? Não. No Candomblé, um espírito errante é chamado de Egun. Ele não dá mensagem lá. Só para atitude de curiosidade, mas como é que você faz as consultas no Candomblé? Como o espírito se comunica lá, né? As consultas no Candomblé, elas são feitas por meio do babalorixá. Vocês já viram muitas vezes aí, que eles aparecem muito na televisão, que ele faz a consulta através dos búzios. Só assim o orixá vai orientar a pessoa sobre os seus problemas. Então, através dos búzios, nos búzios, o orixá coloca a mensagem que deve ser passada para a pessoa ali que está fazendo a consulta. Então, não existe uma comunicação direta. O orixá não conversa com as pessoas. O orixá, ele é superior. Então, ele não conversa com ninguém, né? Ele é um deus, digamos assim. E naquela época, não havia liberdade religiosa. A gente sabe disso também, naquela época da escravidão. E os escravos não tinham alternativa. eles não conseguiam cultuar os seus deuses. Não tinha alternativa, porque se pegassem ele cultuando os deuses, eles eram colocados no tronco, eram chicoteados, eram mortos e tudo isso. O que é que eles faziam? Eles construíam altares com imagens e gravuras dos santos do catolicismo. Então, nas práticas exteriores, eles chamavam, segundo a vontade dos padres. Então, todos os santos do catolicismo estavam ali para eles adorarem. Quando eles estavam perto, eles adoravam chamando pelo nome dos santos. Agora, na intimidade, eles associavam aquelas imagens aos orixás que eles evocavam fervorosamente. Diz que era o seguinte, tinha a imagem do santo e no fundo do santo, ele colocava um símbolo ali, identificando que aquele santo era um dos orixás. Então, veja a inteligência deles, né? Porque muita gente pensa que só porque era escravo não era inteligente. Na realidade, veio quando eles eram escravizados, não era porque eram pobres coitados lá na terra deles, era porque perdiam a guerra, era porque eram roubados, era porque eram sequestrados e vinham muitos cultos para cá, muitos sábios vieram para cá pelo meio. Então, eles eram super inteligentes, tantos que criaram o sincretismo religioso, né? Que é associar o orixá ao santo da igreja católica, né? O sincretismo religioso, ou seja, a associação entre o orixá e o santo da igreja católica, né? Então, a gente vê onde está o sincretismo religioso que a gente fala? Na igreja católica misturada com o candomblé. É aí que aparece esse sincretismo. Eles olhavam para o santo com aquela imagem do santo da igreja católica, mas na realidade eles estavam adorando o seu orixá, o seu Deus, né? É... e nos terreiros de candomblé só se manifestavam mediunicamente as divindades que são os orixás. E dentro do panteão africano, é... constitui-se basicamente, ele é constituído basicamente por sete orixás maiores e ainda também por muitos orixás menores. Os orixás maiores, eles são voltados mais para o lado divino da obra de Deus. E os os menores são mais ligados à própria criatura humana. É assim que funciona. E aí, para a gente dar uma ideia para vocês, vamos falar aqui dos orixás maiores, que vocês provavelmente já ouviram falar bastante, né? Os orixás maiores são Oxalá, né? Que é o símbolo da natureza religiosa. Ele não é Deus, mas está abaixo de Deus. Para os iniciados é o Cristo. Na natureza, ele liga-se aos céus e a tudo que há no céu. Aí nós temos Iemanjá, que é o símbolo da natureza feminina, da beleza, da reprodução. Na natureza, ela liga-se às águas do mar. E no sincretismo, ela é Nossa Senhora. Xangô é o símbolo da justiça, né? Envolve a lei, a lei da causa e efeito. Na natureza, ele se liga às montanhas. E no sincretismo religioso, seria o santo São Jerônimo, né? Ogum simboliza a ideia de trabalho, de luta, de guerra, de vitória, né? Na natureza, ele se liga aos metais. No sincretismo religioso, é São Jorge, né? Oxóssi, símbolo da natureza jovem, né? Na natureza, ele está ligado às matas e no sincretismo religioso, ele é São Sebastião. Aí nós temos também Iorimã, é o símbolo da maturidade, né? Da serenidade, do amor, da compreensão, da humildade. E na natureza, ele se liga à movimentação das águas, das cachoeiras e dos rios, né? E no sincretismo, é São Cipriano. Iori, ele traz em si a natureza infantil, representa as vibrações inocentes da criança, da simplicidade, na natureza, ele simboliza alegria existente nas matas, nos rios, nos lagos e outras coisas mais. E no sincretismo religioso, é Cosme e Damião, que nós conhecemos até a grande festa de Cosme e Damião, né? Então, esses são orixás do candomblé, meus irmãos, que também é adotado muitos pela Umbanda também. Então, essas variedades de divindades, elas foram assim, muito, elas, elas formam, né? Muitos dos orixás. E esses orixás, nós, os seres humanos, as pessoas, estão, pelos seus sentimentos, elas estão ligadas a essas criaturas, elas, elas têm sintonia com essas criaturas, dependendo da faixa que ela está. E segundo também, o grau evolutivo que atingiu na sua ascensão espiritual. Então, segundo o candomblé, todos nós estamos ligados a um tipo de orixá. Então, é isso que a gente pode falar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho do candomblé, que vale a pena também a gente estudar e saber como funciona. E a Umbanda, né? Que é a religião brasileira, tá bom, pessoal? Umbanda não é afro. Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Porque em finais, nos finais ali do século XIX, existia no Rio de Janeiro ainda várias modalidades do culto que denotava nitidamente origem africana. Então, aqui, muitos cultos ainda, a pessoa ligava a origem africana. Só que já era bem distanciada das crenças trazidas pelos escravos. Já estava bem longe disso, porque a magia dos velhos africanos, que foi sempre transmitida oralmente, claro, através das gerações, tinha se desvirtuado e tinha se mesclado muito com as feitiçarias, feitiçarias essas que eram provindas de Portugal, onde existiam os feitiços, as rezas, as superstições. Quer dizer, estava muito misturado, a coisa não estava funcionando bem. Mas, diz que os mentores do astral superior estavam atentos a tudo isso que se passavam. E foi quando começou a se originar um movimento destinado a combater a magia negativa, que ela se propagava assustadoramente. Então, no início, para começar, eles queriam atingir mais as classes humildes, porque as classes humildes eram mais sujeitas às influências supersticiosas que existiam, que imperavam ali naquela época. Então, formou-se, então, as falanges de trabalhadores espirituais, isso vindo do astral superior, que se apresentariam na forma de caboclos, de pretos velhos e de índios. Por quê? Porque eles teriam muito mais facilidade de serem compreendidos pelo povo. Esse é o objetivo do astral superior da Umbanda. E o que que aconteceu com isso que eles destinavam fazer? Aconteceu o seguinte, nas sessões espíritas, eles não eram aceitos, porque logo que eles eram identificados sobre as formas que eles vinham, de preto velho, de índio e caboclos, eles eram considerados espíritos atrasados. E suas mensagens não mereciam nem mesmo análise. Olha só, a gente fala da doutrina espírita, mas na realidade era um preconceito dentro da doutrina espírita. Nem analisava o que o espírito estava falando. Simplesmente por se declarar preto velho, caboclo ou índio, já diziam que eles eram atrasados, sem se importar com o espírito, se importar com a forma. Isso era grave, se a gente for imaginar, pensando isso nos dias de hoje. Eles procuraram também os candomblés, é claro, e os cultos, aqueles que eram denominados naquela época baixo espiritismo, as macumbas, foram nesses lugares também, e a situação permaneceu inalterada, ninguém dava bola para eles. A gente lembra agora, se no candomblé espírito de morto não falam, eles não iam conseguir dar mensagem lá mesmo também. Não é isso? Só que é contado-nos que as determinações do plano astral deveriam ser cumpridas, de qualquer jeito, porque quando o plano superior quer fazer alguma coisa, ninguém vai conseguir impedir que essas vozes cheguem para dar informações para nós. Pois bem, no dia 15 de novembro do ano de 1908, compareceu a uma sessão da Federação Espírita Brasileira em Niterói, Federação Espírita Brasileira era lá, lembrando que naquela época Niterói era a capital do Rio de Janeiro, compareceu ali numa sessão espírita um jovem por nome de Zélio Fernandino de Moraes, um rapaz rico, família bem abastada, famílias de grandes posses que existiam ali em Niterói. Por que ele foi lá? Porque no dia anterior ele tinha se reestabelecido de uma molesta grave, de uma doença. Um espírito foi lá na casa dele, através de um médio, e curou uma doença que muitos médicos, que ele tinha muitos médicos na família, não conseguiu explicar como ele tinha sido curado, e muitos sacerdotes também que ele tinha na família não conseguiu entender como aquele garoto de 17 anos tinha conseguido se recuperar de uma hora para outra de uma doença que era grave, que eles não conseguiam identificar nunca o que que era. Então, como todo mundo ficou em dúvida, um amigo da família falou, vamos na Federação Espírita Brasileira, quem sabe se lá você não tem a explicação? Eu levo o menino até lá. E pois, portanto, ele foi até a Federação Espírita Brasileira, chegou lá, né, naquele trabalho tradicional, que era de mesa mesmo, que as pessoas sentavam em volta, em torno de uma mesa, ali, quando ele chegou, um dirigente convidou o menino a sentar-se na mesa. Ele foi até meio constrangido, porque não entendia aquilo. A gente entende, a gente entende sim, não é só questão de sensibilidade, é questão de achar que ele era um garoto rico, né, era um garoto de família importante, com certeza tinha direito a sentar-se na mesa. É esse lado que a gente pensa. E ele foi sentar na mesa, convidado a participar ali da mesa. Ele sentiu-se um tanto deslocado, meio constrangido, né, no meio daquelas pessoas ali. E logo, logo, ele já causou um tumulto. Por quê? Sem saber porquê, isso é ele que conta, o Zé L, né, sem saber porquê, em dado momento ele disse assim, falta uma flor nessa casa. E se levantou e foi procurar uma flor lá no jardim pra trazer. Embora os outros, não, não pode sair mais, você vai atrapalhar a vibração, como acontece muito, né? Mas ele foi, chegou e colocou a flor na mesa. Aí a gente lembra daquela flor grande, que é o símbolo da Umbanda, né? E ele colocou ali na mesa, mas eles não sabiam porquê, né? O ambiente ficou meio tumultuado, mas os trabalhos daqui a pouco começaram a acontecer. E o que que aconteceu? Alguns espíritos se manifestaram que se diziam que eram índios, que eram escravos, que eram caboclos. E o dirigente o que que fazia? Advertia que eles tinham que se retirar dali, que eles não podiam ficar. Ali tinha que ter só espírito superior e não, espírito é de gente ignorante que tava se manifestando. Aí o que que aconteceu com Zélio? Ele se sentiu dominado por uma força estranha, ele não sabe porquê. E daqui a pouco ele escutou a própria voz dele, sem saber porquê que tava acontecendo. A sua própria voz indagar daqueles dirigentes que estavam ali, perguntando se aquelas pessoas, que aqueles espíritos que estavam ali, eles não eram aceitam por causa das mensagens que eles estavam dando, ou porque eles eram negros e eram índios e eram considerados atrasados apenas pela cor e pela classe social que declinava. Nossa! Aí disse que a confusão ficou maior ainda, porque o espírito incorporou e jogou isso na cara dele. Por vocês não aceitam que nós estamos, nós vamos falar alguma coisa pra vocês por causa da nossa cor, por causa da nossa classe social? Não vão analisar as mensagens que nós estamos recebendo? Aí começou um debate acirrado ali, o doutrinador querendo doutrinar de qualquer jeito aquele espírito querendo tirar e ele respondia à altura tudo que se perguntava. Ele não dava trégua, tudo que falava alguma coisa ele respondia à altura. Até que em dado momento um dos videntes que estava ali na mesa disse pessoal vamos se acalmar porque o que eu vejo é uma aura de luz muito grande em volta desse médium. Então provavelmente o espírito não é o que nós estamos pensando, vamos deixar ele falar, vamos deixar pelo menos ele se identificar. Aí ele responde, já que vocês querem que eu me identifique, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E prosseguiu, dizendo que ele ia trazer uma nova missão, ele estava anunciando uma nova missão, que era estabelecer as bases de um culto, um culto no qual os espíritos de índios e escravos vinham cumprir as determinações do astral. Ninguém ia impedir ele de fazer isso. E já anunciou que no dia seguinte ele lançaria todas as bases dessa nova doutrina, desse novo culto, né? Que simbolizasse a verdadeira igualdade que deve existir entre encarnados e desencarnados. Então o espírito era muito sábio que estava ali. O legal foi no dia seguinte, né? No dia seguinte, lá no no bairro de Neves, lá em Niterói, na residência da família do jovem Zé L Fernandinho de Moraes, que era na rua Floriano Peixoto, número 30, no bairro de Neves, nós estamos falando, a entidade se manifestou, pontualmente, como tinha previsto, às 20 horas. E o interessante também é que ali se encontravam a culpa toda da Federação Espírita Brasileira, porque estava curioso em saber o que ia acontecer. Muita gente, familiares, amigos do médio, todo mundo ali, um monte de gente que ninguém nem sabia o que era e ninguém nem sabia como as pessoas tinham descoberto que ia acontecer aquilo ali no outro dia. Foi rápido demais as pessoas se dirigirem pra lá. E ali diz que compareceram algumas pessoas deficientes físicas que se aproximaram da entidade e receberam passes e no final da reunião estavam curados. Foi essa uma das primeiras provas da presença de uma força superior ali. Então, nessa reunião, naquele dia mesmo, dia 16, um dia depois da reunião da Federação, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele estabeleceu as normas do culto, normas simples. A prática seria denominada sessão e se realizaria das 20 às 22 horas, para atendimento ao público, totalmente gratuito. Era passes e recuperação de obsedados. O uniforme deveria ser usado o branco de um tecido simples. Não podia ter retribuição financeira afirmando isso, pelo atendimento de qualquer tipo de trabalho que fosse realizado. Os cantos não seriam acompanhados de atabaques e nem de palmas ritmadas. Outra coisa interessante, sacrifícios de animais são totalmente alheios a Umbanda. Então, qualquer lugar que a gente vá e diga-se que é Umbanda e ainda está fazendo sacrifício de animais, não é Umbanda, que foi fundada no Brasil no ano de 1908, pelo jovem Zélio Fernandinho de Moraes, médium, e pelo Caboclo da Sete Encruzilhada, trazendo essa mensagem do astral. Então, esse novo culto que se alicerçava ali na quela noite, a entidade deu o nome de Umbanda. A partir daquela data, a casa da família de Zélio tornou-se a meta de enfermos, de crentes, de descrentes, de curiosos, porque os enfermos eram curados, os descrentes assistiam provas irrefutáveis, os curiosos constatavam a presença de uma força superior e os crentes aumentavam a cada dia. Ali mesmo foi fundada um centro espírita, em homenagem a Nossa Senhora. Agora, a origem da palavra Umbanda, curiosidade, ela é oriunda do sânscrito. Só para a gente lembrar, o sânscrito é a língua terra-raiz, é mestra de todos os idiomas existentes no mundo, a primeiro de todos os tempos. E pode-se traduzir por Deus ao nosso lado. Isso quer dizer Umbanda, ou seja, o lado de Deus, porque um é Deus e banda, povo da terra. Então, muito bonito essa palavra em sânscrito. Agora, meus irmãos, vamos trazer informações de dentro da codificação, de dentro do que Allan Kardec fala para a gente e também de obras auxiliares, como Emmanuel, sobre esse relacionamento entre Umbanda e espiritismo. Porque no livro dos médiuns, exatamente no capítulo 32, que é ali no vocabulário espírita, no final do livro dos médiuns, nós encontramos a informação de que espírita é o que tem relação com o espiritismo, adepto do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Ou seja, espírita é todo aquele que crê na manifestação dos espíritos. Quem crê na manifestação dos espíritos é espírita, segundo o próprio vocabulário que está no livro dos médiuns. E no livro, o que é o espiritismo, que ele é um livro de Allan Kardec, que é para explicar muito mais a base do espiritismo, mas é um livro de Allan Kardec, nós temos lá no capítulo 1, terceiro diálogo, que é o padre, o nome desse terceiro diálogo, nós encontramos a seguinte informação que complementa essa informação que nós falamos acima. Diz que o espiritismo conta entre seus adeptos com homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Então, católicos fervorosos que não deixaram de praticar todos os seus deveres de culto, quando a igreja não os repelha, claro, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e bramanistas. Olha que interessante, todos podem ser espíritas. E no livro Espiritismo, na sua expressão mais simples, também de Allan Kardec, nós encontramos lá no histórico do espiritismo, que é o capítulo histórico do espiritismo, logo no começo, encontramos o seguinte, como crença nos espíritos, está lá escrito isso, ele é igualmente de todas as religiões, assim como é de todos os povos, visto que onde quer que haja homens, há almas ou espíritos. Que as manifestações são de todos os tempos, achando seus relatos em todas as religiões, como nós já falamos em aulas anteriores, sem exceção. Pode, portanto, ser católico, greco, romano, protestante, judeu, muçulmano e crê na manifestações dos espíritos. Por conseguinte, são espíritas. Um bandista crê na manifestação dos espíritos? Claro, né? Então são o quê? Baseado nisso que está sendo falado aqui. Na revista, o reformador do ano de julho de mil novecentos e cinquenta e três, Emmanuel, né? Espírito guia do nosso querido Francisco Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier, ele traça outra interessante comparação entre um bando e o espiritismo, quando ele diz assim, pelo que diz respeito aos impeditivos da educação, né? Simbolizemos o espiritismo como sendo um estado. Ora, o estado é constituído de diversas províncias ou de diversos distritos. Encontramos em Umbanda uma província do espiritismo, necessitada de carinho e de proteção da força governamental e orientadora. O trabalho da Umbanda, de Umbanda, o trabalho de Umbanda, quando orientado para a caridade, também não deixa de ser louvável. Assim, não vemos motivo para nos escandalizarmos com as linhas de Umbanda, e sim um imperativo de trabalho, de cooperação, de maior entendimento e de maior manifestação de amor da nossa parte. É isso que Emmanuel fala para a gente sobre a Umbanda. Maravilhoso, não é? Então, meus amigos, a função da Umbanda é bem diferente da função espírita, claro, frente à espiritualidade, a função. Se a gente for ver isso aí. Entretanto, elas não são conflitantes, como muitos querem dizer que são. Não são conflitantes, né? Mas, sim, muito complementares, se a gente for observar. Claro, a religião de Umbanda é um, o espiritismo é outro. Agora, quer dizer, doutrina espírita é outra coisa. Agora, a divisão, essa divisão que a gente fala, ela existe muito mais aqui no plano da Terra, e não a nível de astral superior. O que existe, assim, em cada um é a categorização que a gente pode falar. Isso não significa nem superioridade, nem inferioridade, mas, sim, consideramos que são especialidades diferentes. Vamos lembrar que muitos espíritos simples, humildes, quando eles desencarnam, não tem quem procurar. Os primeiros que eles procuram são os mais simples, que onde estão os pretos velhos, os caboclos, os índios, esses espíritos mais simples que dão a primeira sustentação. Portanto, meus irmãos, seja Umbanda, ou seja qualquer outro culto que diga, eu sou espírita de tal lugar, não tem problema. Não vamos ficar preocupados com isso, porque, conforme o próprio codificador disse, acreditou na manifestação dos espíritas, é espírito, é espírita. Agora, só temos que diferenciar a doutrina espírita, como nós falamos no começo. Os praticantes da doutrina espírita são aqueles que praticam de acordo com a codificação espírita. Esses são os adeptos da doutrina espírita. Agora, temos que respeitar todas as religiões, seja afro, seja brasileira com Umbanda, seja qualquer outra. Eu, sinceramente, gosto muito de quem gosta de mim, traçando um paralelo. Quem gosta mais de nós são aqueles que cultuam também a espiritualidade. Quem gosta mais do espírito são aqueles que cultuam a espiritualidade. Portanto, nós temos que gostar muito deles também. E, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje, lembrando que nós fizemos uma pesquisa bem maior para nós fazermos essa aula. A bibliografia utilizada, como nós falamos, que está no livro Entendendo o Espiritismo, pegamos alguma parte, mas bastante do livro dos médios, do livro O que é o Espiritismo, o Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples, de Allan Kardec, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, de Deolindo Amorim, Na Semeadura, de Edgar Armand, Caminhos da Libertação, do Valentim Lorenzetti, que é um, que é exatamente um livro também, e Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Além disso, fomos buscar também nas outras religiões, como o Candomblé e a Umbanda, que são artigos de José Tufaili, que é muito legal os artigos dele, que falam sobre isso, História da Umbanda, que encontramos também muitas informações, Estudo da Umbanda, que é isso aí, existe no Centro Espírita Vovó Joana da Bahia, muito legal o artigo, Umbanda, Religião do Brasil, da editora Obelisco, e Umbanda Brasileira de José Fonseca. Então, foi nessas bibliografias aí que nós fomos buscar essas informações para passar para vocês. O importante, meus irmãos, é sermos iguais, o importante é sermos fraternos, o importante é sermos irmãos sempre. Olha, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, e até a próxima, meus irmãos. Música 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 Música